Música Música O que é o que é o que é? O meu cabelo já vai botar um fogão com um pão frame que está. Probeiro, pão ou sim? Tem um cabelo? Cabelo de deuses, cabelo, cabelo, cabelo. Boa! Cabelo de 5 barras, 10 barras e 20 barras. Cabelo de deuses, cabelo? Cabelo dees, cabelo de 2 barras. Cabelo de batido, cabelo de pessoas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está clando para agora? Você está clando para um ano de um ano? O que é que vai ser queima a gente há mais um ano. Está lá. Aqui está o nosso creme. o 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